Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das bolas com estrelinha. Exatamente, rapaz, que intro mais esquisita do nosso querido Alanios para poder falar de Dragon Ball. Esse anime delicioso que agora foi corrompido por essa entrada do Alanios aqui. Eu caí na frente depois que eu falei. Pois é, mas isso aí a gente deixa na edição porque a gente é maligno, entendeu? Hoje nós vamos falar aqui, meus amigos, do anúncio do novo filme de Dragon Ball Super aí, que foi feito no Goku Day, que aconteceu neste último domingo aí, rapaz. Sim, é dia das mães, ao mesmo tempo que foi o Goku Day também lá no Japão, o dia do Goku, entendeu? E o nosso Akira Toriyama, o produtor, criador e tudo dessa série aí que a gente conhece, fez umas declarações ali bastante interessantes e a gente vai comentar com vocês. Então, se você está curioso, rapaz, faça um pedido para as Esferas do Dragão poder deixar o seu like explosivo aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, só dando um aviso rápido aqui para vocês, amanhã, quarta-feira, na live, nós vamos fazer finalmente o nosso sorteio da Máscara do Scorpion em tamanho real, mais um gift card de 100 reais, apenas para os subs da nossa Twitch. Então, se você quer participar, ainda dá tempo. O link da Twitch está aqui embaixo no comentário fixado. Basta se tornar um sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta na Twitch. E você participa deste e de outros sorteios, tem acesso ao nosso grupo exclusivo de subscribers no WhatsApp também e muito mais. Então, acompanhe as nossas lives que acontecem praticamente todos os dias, entre 19h30, 20h aí, e é nóis. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Começando aqui, cara, já faz um tempinho que a gente teve o Dragon Ball Super Broly, e nós tivemos aí no mangá a Saga do Moro, que inclusive já se encerrou, e já tivemos o início de uma nova saga. E até o momento, nada de anime anunciado, para poder deixar a gente arrancando os cabelos aqui, porque a gente já está órfão de um anime de Dragon Ball desde o Torneio do Poder. E aí, veio o nosso querido Akira Toriyama, neste último domingo, lá no site oficial da Toei, e anunciou que em 2022 nós teremos sim um novo filme de Dragon Ball Super chegando aí. E aí, cara, ele deu uma declaração falando um pouquinho sobre esse projeto que eu vou ler aqui para vocês agora. Vejam só. Estamos fazendo um novo filme de Dragon Ball Super. Assim como o anterior, Dragon Ball Super Broly, estou liderando o processo de escrita da trama e dos diálogos para outro filme incrível. E aí, ele continua. Ainda não vou discutir muito da trama, mas se prepare para viradas extremas e divertidas que terão um personagem inusitado, ou inesperado, como alguns sites traduziram aí, né? Vamos explorar uma estética inédita para entregar ao público uma experiência marcante. Então, espero que todos fiquem animados para o novo filme. Alânio, você está animado? Agora que o Toriyama falou o que ele está fazendo, eu estou. Porque, meu amigo, tem uma crítica pesada em cima de Dragon Ball e tal, principalmente do anime Dragon Ball Super, algumas questões de roteiro e tudo mais, porque, embora Toriyama seja o cara que treinou a galera, o cara que está ali por trás e tal, não é ele que está escrevendo. E aí, isso acaba gerando algumas incongruências. O ponto é que a gente viu no Dragon Ball Super Broly o que aconteceu, o quanto foi divertido, o quanto foi da hora parado ali. Então, sabendo que o Toriyama está diretamente envolvido na obra ali, escrevendo e tudo mais, cara, isso é muito bom. É Dragon Ball da raiz mesmo, sabe? Sim. E o interessante, cara, é que assim como eles fizeram no anime do Dragon Ball, nesse último filme do Super e tudo mais assim, se eu bem me lembro, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, tá? Ele tem um animador muito foda lá, que é o Toyotaro, que eles falam muito bem do trampo do cara, que ele tem pegado muito forte assim, né, pra poder fazer as animações do Dragon Ball. O cara manda realmente muito bem. E aí, o Toriyama escrevendo essa história original novamente aí, né, que pode ser uma sequência, eu acredito sim que vai ser uma sequência, na verdade, do Dragon Ball Super Broly, a gente pode esperar algumas coisas muito fodas, porque nesse filme do Broly, além deles terem canonizado o Broly pra nós, dentro do arco principal do Dragon Ball, e também o Godita, eles fizeram, cara, um trabalho de animação naquele filme, que putzgrila, pra não falar o nome mais forte que o YouTube não gosta. Porque ficou do caramba aquele filme em termos de animação, as lutas ali, cara, do Vegeta com o Broly e o Goku, ficaram incríveis. Então a gente só fica imaginando como é que vai ser a parada nesse próximo filme aí, cara, níveis estratosféricos. Ele falou aqui, ó, se preparem para viradas extremas e divertidas, que terão um personagem inusitado. E a gente vai pra esse personagem inusitado aí, Alanis, inesperado, entendeu? Porque eles canonizaram dois no do Broly, entendeu? Então assim, quem pode ser esse personagem inesperado, inusitado aí, que vai acabar aparecendo nesse filme? Pra ser inusitado, inesperado, eu acredito que é alguém que já apareceu em algum momento do Dragon Ball, mas a gente não viu mais ao longo dos anos aí que foram se passando. E eu lembro, Alanis, uma coisa que me vem à cabeça, a primeira coisa que me vem à cabeça, na época do Torneio do Poder, quando eles chamaram o Frieza de volta pra poder integrar o time da Terra lá, né? Da Terra 6. Acho que é a Terra 6 ou Terra 7, não lembro o número. Acho que é a Terra 7. Vocês corrigem. Muita gente começou a especular na internet, falar tipo, pô, por que vocês não trouxeram o Cell pra poder integrar o time? Entendeu? Imagina se de alguma forma, cara, não sei, eles tragam o Cell nesse filme, Alanis. O Cell é um personagem extremamente poderoso, né? E muito querido, entre os vilões de Dragon Ball. Cara, é o que todo mundo ama. Todo mundo acha que o Frieza é o vilão perfeito e boa parte gostaria que o Cell voltasse ou pra alguma ameaça ou como um anti-herói. Eu ainda vou pro lado de que ele pode canonizar alguém de filme. Porque a gente tem ali o Android 3, a gente tem o Bojack, que são personagens que a galera gosta e que só apareceram em filmes, né? O Bojack é um personagem que muita gente gosta, né? O filme do Bojack é muito legal ali, tipo, mostrando o poder do Gohan e tudo mais. E aí, imagina que legal se eles trouxessem o Bojack pra trazer de volta o Gohan pra história, sabe? Pois é, mano. E você falou esse negócio de canonizar personagem de filme, eu lembrei de um outro aqui que é o nosso querido Cooler, o irmão do Frieza, mano, também. Porque no fim do Dragon Ball Super, o Frieza fala que ele precisa de alguém, é um parceiro do crime ali, entendeu? Então, pra eles fazerem um próximo filme aí e trazer um personagem inesperado pra esse novo longa, né, animado do Dragon Ball, eu acho que o Cooler se encaixa muito bem. Irmão do Frieza, cara! A gente viu no Dragon Ball Super Heroes o tanto que dá pra aproveitar o Cooler. Não é canônico ali, né? Tipo, são episódios curtos baseados num patinco ali, vamos falar assim? Sim. Dá pra ver o quanto que dá pra trazer os personagens e o tanto de coisa que dá pra vir ali, sabe? Sim. Com o tanto de coisa que dá pra criar. Então, o Cooler é um outro personagem que eu acho que ia ser muito louco. Eu adoro ele, eu gosto... Na verdade, eu gosto mais dele do que do Frieza, até. Então, ter ali de volta pra mim ia ser muito legal também. E assim, a gente pode até ir mais além, extrapolar um pouco mais as ideias aqui sobre esse personagem inesperado que eles estão comentando. A gente teve o Dragon Ball GT que tivemos personagens ali que foram desconsiderados, né? Depois que veio o Super, eles falaram pra gente, ó, o GT já não é mais canônico. O Super Saiyan 4 não é canônico e tudo mais. E a gente tem alguns vilões no GT ali que deixaram de ser canônicos, como o próprio Baby, que se torna o Baby Vegeta depois. A gente teve o Super Android 17, que eu acho que não cabe numa história dessa, porque agora que o 17 teve aquele destaque no Torneio do Poder, ele acabou se tornando um cara dos bonzinhos, né? Mesmo assim. E não faz sentido trazer um lado maligno pra poder se fundir com ele. E a gente tem os dragões, que são os dragões malignos lá das esferas do dragão quando elas são corrompidas, que eu também acho que não cabe pra uma história dessa, entendeu? Então, eu acho que poderia, talvez, vir um Baby aí. Mas eu fico mais inclinado pras ideias de um possível céu, Alanios. E de um cooler também, talvez. O que você acha? Eu acho que são ideias muito boas, né? Eu li em algum lugar depois que houve uma declaração tardia falando que o Dragon Ball GT aconteceu numa linha do tempo paralela. Um evento específico lá que, ah, se aconteceu X é com o GT, se aconteceu Y não continua no Super, sabe? Embora eu ache que isso tenha sido, na verdade, uma desculpa pra agradar os fãs de GT, eu acho que esse é um ótimo momento de realmente criar uma situação e trazer algo diferente. Eles falam também, Alanios, sobre a possibilidade dos caras estarem, de repente, adaptando a saga do Moro pra um longa. Eu acho que não, porque a saga do Moro ela é muito extensa pra poder adaptar pra um filme só. Assim, a gente teve um exemplo de uma coisa que aconteceu que foi o renascimento do Frieza, que depois, quando veio o anime do Dragon Ball Super de volta aí pra nós, quando foi lançado o filme, depois que foi lançado o filme, né, no caso, a gente teve esse arco do Frieza dentro do anime ali, em um pedaço. Então, sei lá, eles poderiam fazer algo nesse sentido e adaptar pro anime, mas pra mim não faz sentido. Eles literalmente inseriram o filme do Frieza ali no meio do anime, né? Por sinal, eu achei muito porco aquilo. Mas, o que eu acho é que é uma ótima oportunidade pra eles abrirem a porta pra um anime continuando a saga do Torneio, sabe? Quer dizer, continuando a saga do Torneio não, né? Porque eles abram a porta trazendo uma continuação pro Dragon Ball Super em anime. Pô, tomara, cara. A saga do Moro é fazer um filme baseado nela e eu não acredito que seja o caso. Fazer um filme que acabe resultando nela, dando margem pra ela, dando gancho pra saga do Moro ia ser um negócio bem legal e uma ótima oportunidade já pra engajar o anime aí na história. Exatamente, meus amigos. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações acerca do novo filme de Dragon Ball e também as nossas especulações aqui, o que a gente acha que pode vir e tudo mais. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês pensam sobre esse filme do Dragon Ball Super que tá vindo em 2022? Quais personagens aqui se encaixam nesse quesito do inusitado, inesperado que o Akira Toriyama citou ali? E qual tipo de história vocês acreditam que eles irão contar? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada para o fim esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Boas!